Nossa equipe chega em um bar na esquina da avenida Jorge Teixeira com Afonso Pena, onde um homem chegou em uma moto, efetuou quatro disparos e fugiu. Um dos disparos acabou atingindo uma mulher identificada como Débora Felícia de Lima, de 29 anos, no pé. Nossa guarnição do setor 13 recebeu a determinação do CIOP para se deslocar até o bar Anacondas, onde teria uma vítima de arma de fogo. Chegando no local, mantivemos contato com o pessoal que por aqui estava. Foi informado que um elemento em uma bróis vermelha, estaria vestido todo de roupa preta, ele passou e efetuou aproximadamente quatro disparos. Sendo que um desses disparos veio atingir a perna da vítima. Não tem mais informações sobre ele? Até o momento as informações são essas. O elemento passou em uma bróis vermelha, todo de preto, e efetuou quatro disparos. Quais são os procedimentos agora? A vítima está recebendo os primeiros atendimentos médicos, vai ser conduzida até o pronto-socorro de João Paulo II, e a gente vai confeccionar a ocorrência de tentativa de homicídio. Agora a polícia segue em busca de mais informações sobre o autor de disparos, e a ocorrência será registrada na central de polícia. Com a imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Música 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 Música